Quem quer rir até se fudir? Misericúrdia, então já deixa seu like! Inscreva-se no meu canal Olha lá a boca correia Siga-me no Facebook Hey, hey, my god A filha da peste me jogou aqui Como se fosse um boneco Ela me paga Deixa eu apertar play, hein? Vai me enterrar na areia Ou vai me atolar? Vai me enterrar na areia Que puta grande ela tem! Oxi! Olha a sua barba, a dor da cor! Cala a boca, sua puta! Desse fudeu Que viria que ele ia ficando puta assim Não é meu Ai, que delícia Vou dizer pra você Cadeirar um bobo igual o meu Se bico, se bico, se bico Eu vou imitar ela! Estão chegando, meu bem Estão chegando, meu bem Eu vou ser um bobo igual o meu Ah, filho da peste Toma! Ah, toma! Queima, queima, queima! O brilho que teima! Ah, tem-me que feliz Que vigoroso, queima! Ahhhhhhhhhhh je Subtamooiude. Savarian. Peve-cê-ver élixsh. Aaaaaaaaam Patria, tu anda na reforanni. Chiang7 Mas aqui, calma e chega! O que basta ir! Anitta! Ivey side galo! Achucha! Pff... E nem achoo já funcionou... Que unha de plástico é essa? Não, não pode ser! Fio da peste! Quem mandou você trocar meu corpo lido por essa rapariga, sua viagem? Sua cadela! Agora você será minha rapariga! De agora em diante você vai lavar, cozinhar, me dar o pinguelo e lavar minha cueca! Meu filho, por acaso você tá vendo aqui algumas crevas suam, Xim? Ei, claro que sim! Olha a sua cara! Sinceramente parece a cara da Presidente Dilma! Agora eu vou fazer as minhas propagandas da vó! Esse esmalte custa apenas R$ 1,99! Esse pó é muito bom! Ele cobre cravo e espinha! Olha como eu fiquei linda! Eu já falei esmalte, parça! Esse batom é de promoção, cobrei 13 e ganhei 1! Esse lápis é lápis comum! Essa bota... Não! Essa bota é a produção que me deu! Então passe! Depois de arrumada, você vai lá procurar as inimigas! Agora deixa eu ver o resultado! Antes disso, eu vou fumar baseado! Essa fuma leva a brava! Baba Baby! Eu nunca vou te dar! Por que tá gemendo? Ai, Chonky! É porque eu sou a Vigia ainda! Eu nunca liberei a preciosa! My God! Prometa que vai fazer bem direito! Eu, eu, eu! Eu prometo, minha querida! Eu vou ter muito cuidado! Até porque trouxe camisinha! Então o negócio deve ser grande! Relaxa! Eu vou fazer tudo bem devagarzinho! Não vai doer nada! Deve ser grande! Produção! Censura minha bunda aí, viu? Chonky, Chonky! Ei, ei, ei! É o quê? É o quê? Que trouxe pequeno é esse só sendo fabricado na China?